Olá, bem-vindos a mais uma sessão do eHealth Summit 2021. O meu nome é Francisco Aena da Silva e sou Presidente do Health Parliament de Portugal, de segunda edição. Comigo tenho aqui coordenadores e alguns deputados do Health Parliament de Portugal que nos vão estar a falar sobre as medidas que foram desenvolvidas ao longo do último ano para fortalecer e transformar o sistema de saúde português, com visão sempre no futuro. Temos aqui alguns presentes fisicamente, tenho comigo o Filipe Costa, o Henrique de Ribeiro, o Alex e também remotamente tenho comigo o Ricardo Mascarenhas. Cada um dele irá falar-nos de recomendações que foram desenvolvidas por uma comissão parlamentar específica. Iriamos começar então por dar a palavra ao Ricardo Mascarenhas, que nos acompanha remotamente e que nos vai falar das medidas que foram desenvolvidas pela Comissão de Equidadade e Sustentabilidade em Saúde. Ricardo Mascarenhas, estás-nos a ouvir? Perfeitamente. Muito bem, Ricardo. Esta comissão dedicou-se mais a medidas mais transversais relativamente àquilo que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde e à equidade que se aplica a todos os cidadãos portugueses quando tentam ser tratados ou ver as suas necessidades de saúde satisfeitas. E vocês falaram muito do tema da prevenção nas vossas recomendações. Quais são então as recomendações e qual é que é a vossa visão nesta área da prevenção da doença e promoção da saúde que são então tão importantes para a garantia da sustentabilidade do nosso sistema de saúde? Quais falar-nos um bocado disso, Ricardo? Falar um bocadinho. Naturalmente há a vertente vista do sistema e vista do cidadão. E muitas vezes falamos na doença e não na saúde. Falamos na cura e não na prevenção. Então um dos nossos focos foi efetivamente a prevenção. E na prevenção temos duas medidas muito fortes que se prendem com essa situação. A primeira é procurar alocar mais recursos em termos orçamentais com políticas de promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto passar a investir na saúde e não na doença. E nesse sentido caminhar para esse valor de 5%. Caminhar até os 5%. Aliás, com políticas de promoção da saúde, nomeadamente nos fatores de risco e nas doenças crónicas. Cada vez mais há doenças crónicas e temos cada vez mais questões médicas de risco. E portanto atuar sobre esses fatores. O peso, os alimentares, os consumos de álcool ou tabásicos. Portanto, haver uma política de prevenção que permita reduzir os custos associados ao próprio sistema de saúde. Ricardo, e essa medida é bastante acertada porque, para que toda a gente que nos ouve saiba, atualmente Portugal está abaixo do nível europeu de investimento em prevenção. A média europeia de investimento em prevenção está na ordem dos 3% do orçamento dedicado à saúde de cada país. E Portugal investe cerca de 1%, se tanto, nessa área. Portanto, esta medida é muito avisada, Ricardo, sem dúvida. E agora, queria-te lançar aqui uma pequena provocação. Até porque hoje em dia continuamos a falar muito sempre entre este constante confronto quase ideológico entre o setor público e privado. Vocês falam muito numa necessidade de transição de um atual modelo, e vou dizer aqui o palavrão, beverageiano para um modelo bismarckiano. Para quem não sabe, o modelo beverageiano é um modelo muito mais focado no sistema público, no Estado enquanto financiador, prestador e regulador. E o modelo mais bismarckiano é um modelo mais alemão. Um modelo em que é permitida uma intervenção mais forte dos outros setores, como é o exemplo do setor privado ou do setor social, desde que garantam melhor gestão de recursos financiados pelo Estado. Ricardo, queres-nos falar um bocado disto? O que é que vos levou a propor esta medida que é um bocado controversa? Porque qualquer pessoa neste país que diga que quer ver um bocadinho mais de papel do privado na saúde é acusada de querer privatizar o Sistema Nacional de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde. É isso que vocês querem fazer? Porquê é que vocês tiveram coragem de propor isto? A base parte que nós precisamos simplificar um sistema de saúde e cair a premissa de ter um serviço, que é algo redutor, e passar a ter um sistema. E ao ter um sistema devemos usar os recursos que existem e serem juridos de forma a que efetivamente o cidadão, o contribuinte, tenham um serviço de saúde de excelência de acordo com a sua necessidade. E não faz qualquer sentido desprezar um setor público, privado, social, de quaisquer questões que não sejam as de qualidade da própria prestação do serviço. E, portanto, o Ministério da Saúde deve gerir uma rede integrada de todos estes agentes. Até porque atualizar um modelo de governança é algo que é urgente, não é? E essa simplificação significa deixar de gastar dinheiro em estrutura burocrática e serviços muitas vezes duplicados e pô-lo ao serviço efetivamente da saúde de todos os cidadãos, de todos os habitantes do nosso país. Acho que, quando se diz que é uma questão política, se calhar estamos a esconder aqui outros assuntos que nada têm a ver com saúde. Porque nós precisamos que o cidadão tenha a opção de escolha, que possa decidir sobre o seu tratamento, a sua saúde, e fazê-lo recorrendo ao melhor serviço. E o que interessa é que haja um sistema nacional de saúde que preste o melhor cuidado, de acordo com a necessidade individual a cada um. Ricardo, deixa-me interromper-te para citar aqui um ilustre membro do Partido Socialista que participou aqui num dos nossos plenários no Health Parliament de Portugal, o doutor Álvaro Beleza, acho que o nome é bastante conhecido, que costuma dizer que Portugal é um país demasiado pobre para deixar na borda do prato capacidade instalada de prestação, de cuidados de saúde e de acesso aos cidadãos. Ainda por cima agora numa altura em que o acesso é um desafio tão grande, em que temos tantas pessoas que vivem a sua vida adiada e as suas doenças adiadas por conta da pandemia, não é? E portanto, Ricardo, obrigado, já voltamos a ti no final e não resisto então aqui a passar ao nosso representante da Comissão de Oncologia porque eu sei que vocês, Filipe, também tocaram nesta temática da simplificação do sistema ou da necessidade de rever a lei orgânica do Ministério da Saúde e de reestruturar o modelo de governance. Então porquê é que isto é necessário e em que é que isto acaba por tocar também na nossa capacidade de resposta para os dentes oncológicos? Claro. Obrigado, Francisco, pela questão e acima de tudo pela pertinência do tema. Pego nas palavras do Ricardo, dizendo que o sistema é demasiado pequeno, é demasiado ineficiente e por isso obrigatoriamente numa patologia como a patologia oncológica, que tem um acréscimo significativo naquilo que é a perspetiva de custos, do ponto de vista de ciclo de cuidados, necessita de uma atenção especial. Não vale a pena nós continuarmos a analisar estruturas e ao mesmo tempo linhas de recurso sem percebermos que a oncologia, e normalmente a oncologia é associada a um grande nível de despesa pelo caráter de inovação, mas fundamentalmente toda esta cadeia e esta necessidade de olharmos para os melhores resultados na perspetiva daquilo que é um sistema integrado é um caráter fundamental. E por isso, na Comissão da Oncologia, achamos que é fundamental criar uma estrutura e uma rede organizada que não esteja centralizada no seu contrato de programa, na sua capacidade de financiamento independente, mas sim numa rede que funcione de uma forma altamente eficiente na cadeia de cuidados para o doente oncológico e que crie com realidade aquilo que são esses melhores resultados para os doentes. Filipe, para quem não percebe nada disto, explica-nos lá, concretamente, o que é que tu alteravas, o que é que vocês alteravam na forma de funcionamento atual do sistema? Imaginemos que agora, toda a gente conhece, há os IPOs. Alguém tem uma doença ecológica, vai ao IPO ou vai a um serviço de oncologia de um hospital público. O que é que tu alteravas? Primeiro, é preciso perceber se a capacidade instalada que nós temos em centros altamente diferenciados ainda está por esgotar. Por isso, não tem lógica absolutamente nenhuma que tenhamos centros de oncologia a menos de um quilómetro de distância em que ambas não se complementam. Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E nem estás a falar ainda do privado? Não, ainda nem sequer estou a falar do privado. Estou a falar primeiro em esgotar a capacidade que nós temos de maximização em termos de recursos, quer físicos, quer humanos, e a capacidade depois de conseguirmos perceber de que forma é que todo o sistema, e aí sim, social, privado, independentemente de qual é que seja a sua pertinência do ponto de vista de resultado, o importante, ou o seu modelo de financiamento, o importante é que nós consigamos aportar melhores resultados para os doentes oncológicos, garantirmos efetivamente que eles chegam a tempo aos doentes na parte do diagnóstico, e tão importante que foi, nesta altura do Covid, perceber que devíamos ter funcionado em sistema, perceber que era tão importante os doentes deixarem de pensarmos em ideologias e conseguirmos aperceber que precisamos de diagnósticos atempados. Nunca tivemos tantos diagnósticos tardios como primeiro diagnóstico diferencial. Isto demonstra uma ineficiência total, quer do governance, quer uma ineficiência total na cadeia do ponto de vista daquilo que é o nível de cuidados para os doentes oncológicos. Se tivéssemos tido uma revisão da lei orgânica, nitidamente o tempo e aquilo que é a eficácia, a eficiência destas organizações, seria um mecanismo complementar e não meramente um mecanismo de combate ideológico. Por isso, nós como comissão decidimos e achamos que é muito importante, especificamente na doença oncológica, em que o tempo é uma variável que é muito importante, trazer esta necessidade de reestruturação, focalização naquilo que é a patologia oncológica, que tem uma repercussão diretamente em custos elevados, mas acima de tudo uma rede que funcione. Uma rede em que o tempo seja uma variável importante e que não tenhamos restrições naquilo que é esta cadeia de integração. Filipe, muito obrigado e tu sabes que teríamos muito mais a falar, mas espero ainda ter tempo para uma pergunta no final. E vou passar aqui ao meu colega, ao coordenador da Comissão de Saúde Mental, Henrique. E pegando aqui um bocadinho na deixa deixada pelo Filipe, do tempo e da proximidade que as pessoas cada vez mais precisam para verem os seus problemas resolvidos. A saúde mental é uma daquelas áreas que é conhecida pelo parente pobre do sistema de saúde português e normalmente quem precisa e quem tem problemas na área da saúde mental tem de esperar muito tempo e os caminhos que tem de percorrer nem sempre são muito claros. E portanto, eu sei que vocês na vossa comissão propuseram também um reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde ajusante, ou seja, nas entidades de proximidade, nos centros de saúde. Isto já não é uma ideia nova, deixa-me que te diga. Portanto, já muita gente sugeriu, mas porquê é que isto continua a ser pertinente sugerir isto? Ainda não foi feito, o que é que falta fazer? Bem, o que falta fazer eu diria que é muito e como tu disseste e bem, eventualmente falta começar a investir-se nesta área e a olhar-se para ela de uma forma um pouco mais séria e a dar-lhe o peso que ela tem. Para teres uma noção, a saúde mental custa ao Estado por ano cerca de 6.500 milhões de euros, 3,5% do PIB. Dentro do orçamento que nós alocamos à saúde, apenas atribuímos 4% a 5% à saúde mental. A maior parte dos países centrais da Europa atribui 7% a 8% e o Reino Unido já atribui 14%. Nós continuamos a ser o segundo país com maior prevalência de perturbações mentais na Europa e, portanto, acho que isto mostra bem aquela que é a situação aqui em Portugal. Em relação ao que tu me perguntaste dos cuidados de saúde primários, nós aquilo que defendemos especificamente para essa área foi a criação de indicadores, ou seja, de indicadores de saúde que funcionem como para as outras patologias, que nos cuidados de saúde primários as perturbações mentais mais simples de ser acompanhadas possam ser acompanhadas pelos médicos de família que têm a formação e depois produzimos também, mas que vem previsto no Programa Nacional para a Saúde Mental, a criação das equipas multidisciplinares, com psicólogos, com enfermeiros, com outros técnicos da área da saúde que possam... Deixem-me esclarecer também quem nos ouve. É importante que saibamos que a maior parte das doenças mentais que assolam os portugueses são doenças do foro da depressão, simples ainda, e também da ansiedade, que são então patologias que podem ser resolvidas... Podem e devem. ...não centro de saúde e até por um médico de família ou por equipas multidisciplinares. Não precisa de ser um psiquiatra num hospital de fim de linha. É isto que estás a dizer, né? Exatamente. É exatamente isto. Ou seja, as depressões que não sejam depressões graves, que aí sim requerem a atuação da psiquiatria, e as perturbações de ansiedade generalizadas também mais simples, podem perfeitamente ser acompanhadas nos cuidados de saúde primários. Dizer também que outra das nossas medidas, que esta também vem no Programa Nacional para a Saúde Mental, é a criação de serviços de proximidade, ou seja, que os hospitais gerais passem a ter mais serviços de psiquiatria para que os doentes sejam internados próximo da sua comunidade. Possam ter mais visitas, possam ter uma proximidade aos familiares e à sua envolvente. Isso leva-nos a um tema também bastante inovador, de uma das vossas medidas, que tem a ver com a liberdade. A liberdade que é tantas vezes esquecida é a liberdade dos doentes psiquiátricos. Porquê é que a liberdade destes doentes é esquecida? Como é que é esquecida? E como é que nunca ninguém se percebeu disto? Eu acho que é importante explicarmos, antes de mais, que a psiquiatria é a única área em Portugal na qual nós podemos privar alguém da liberdade para tratamento. Ou seja, mais nenhuma outra área médica tem esta especificidade. E o que é que isto faz? Há um internamento que é ordenado por um juiz, portanto, um internamento por ordem judicial, no qual uma pessoa que apresente risco para ela ou para outros, na maior parte das vezes, por via da sua doença, pode e é tratada contra a sua vontade. O que acontece neste caso é que as pessoas estão sujeitas à arbitrariedade, à existência ou não, de um pátio para a frequência de espaço exterior. Há serviços onde estes doentes têm condições, podem ter contacto com o espaço exterior e há serviços onde estas pessoas ficam trancadas com janelas que não abrem pelo risco de fuga e pelo risco de suicídio, em corredores, em serviços completamente fechados. Só para as pessoas terem noção, ficam trancadas sem verem literalmente a luz do sol e estes períodos de tempo podem variar entre quanto e quanto. Vêm a luz do sol porque há janelas, não é? Sim. Mas essas janelas estão fechadas, portanto, não há contacto e não há contacto com o espaço exterior. Não respiram a ar fresco. Que, como sabes, quer dizer, é uma preocupação noutras áreas em termos de direitos humanos, nomeadamente os presos, que têm duas horas de frequência de espaço exterior mínimas por dia e, portanto, estes doentes têm zero quando estão internados compulsivamente. Portanto, vivemos ainda num país em que estar internado compulsivamente por motivo psiquiátrico é quase pior em termos de direitos humanos e qualidade de vida do que estar numa prisão. É isto que acabaste de dizer. Não queria ir tão longe, mas há uma arbitrariedade em relação àquilo que é a frequência de espaço exterior por estas pessoas e eu acho que isso deveria ser algo prioritário a mudar. Mesmo sabendo que têm custos associados, que têm de mudar os serviços... Isto não é óbvio. Oh, Henrique, se tu estiveste num serviço de psiquiatria, isto não é óbvio para os médicos que lá trabalham. Acho que há muita dificuldade, às vezes, em compreender o impacto que isto pode ter nas outras pessoas. E nós, quando falamos de internamentos compulsivos... As pessoas agora na pandemia tiveram um bocadinho o cheirinho disso, que era que ficaram confinadas em casa e mesmo podendo sair à varanda não foi fácil. Exatamente. E eu espero que isso venha a contribuir. Mas aquilo que eu acho que acontece é que como os internamentos compulsivos normalmente são relativamente curtos, ou seja, o internamento compulsivo raramente, raras vezes, excederá aos três meses, digamos. E as pessoas tendem a dizer ok, mas isto é temporário. Mas na ótica da nossa comissão isto é prioritário. Tem de ser resolvido rapidamente. Última questão que eu te quero colocar, porque é outra medida muito interessante e depois quero passar aqui para o Alex Correia, que tem a ver com com participação, vocês propõem a com participação de medicação antipsicóticos injetáveis para os doentes que deles necessitam. Explica-nos primeiro. E não só. Até agora não eram com participação. São com participação. Então. Só que estes medicamentos são, eu vou tentar explicar da forma mais básica possível. Obrigado. Aquela doença classicamente é mais limitante na psiquiatria e esquizofrenia. E estas injeções, aliás estes medicamentos antipsicóticos, são utilizados para tratar esta doença. As pessoas conseguem ficar funcionais quando bem tratadas com estes medicamentos? Conseguem e o tratamento previne recaídas. Aquilo que acontece é que há antipsicóticos mais antigos que deixam aquela imagem muito estigmatizante para os doentes de se babarem e arrastarem os pés. E há antipsicóticos mais recentes que têm um perfil inferior de efeitos secundários. Como na oncologia e em qualquer outra área em que a medicina e a investigação vai voindo. Aquilo que acontece em relação aos antipsicóticos é que eles são como participados em 90% a 95%. Só que estes 10% a 5% muitas vezes são incomportáveis para os doentes que sofrem de esquizofrenia e que acabam por não conseguir fazer estes medicamentos e têm de fazer os mais antigos. Ou seja, ter os tais efeitos secundários. Porque 5% de um preço muito elevado pode ser muito considerável numa família... Aquilo que nós propusemos foi a dispensa nos serviços de saúde quer hospitalar quer nos cuidados de saúde primários desses tais injetáveis mais modernos e portanto há uma garantia de que a pessoa tem o fármaco a ser administrado no seu corpo não há extravio é um profissional de saúde que administra o fármaco permitiria ao Estado eventualmente negociar com as farmacêuticas melhores preços para esta medicação porque compraria em massa mas propusemos também a dispensa gratuita em farmácia comunitária dos orais porque consideramos que não é moral que o Estado faça uma imposição financeira na via de administração do fármaco no corpo de uma pessoa. Portanto é essa a nossa... Então também além de tudo isto ainda envolver mais o setor das farmácias também enquanto parte integrante do sistema de saúde. Muito bem e passamos agora para o Alex Correia que vem representar a Comissão de Inovação e Valor em Saúde e Alex vocês falam-nos muito da importância que têm os dados que têm a informação para nós conseguirmos tomar decisões informadas para que os nossos líderes políticos uma vez por todas comecem a decidir menos com base em ideologias e cartilhas políticas e mais com base em números em dados em evidência científica. E portanto uma das vossas uma das vossas sugestões vai um bocadinho no sentido de conseguirmos ter no mesmo sítio concentrar no mesmo sítio todos os dados produzidos pelas instituições públicas e privadas dizer isto públicas e privadas no sentido de também conseguir aferir então qual é que é o valor em saúde gerado pelas intervenções e gerar informação que permite aos líderes políticos e científicos decidir melhor e portanto Agência Nacional de Dados e Valores em Saúde explica-nos um bocadinho como é que se lembraram disto como é que é possível isto ainda não existir há outros países em que isto existe Muito obrigado Francisco pelas suas questões em primeiro lugar gostaria só de cumprimentar os meus colegas de painel naturalmente agradecer a SPMS pelo convite para estarmos aqui presentes ainda que de uma maneira virtual tens muita razão nas questões que colocas efetivamente a nossa comissão identificou uma das recomendações que propõe a criação da Agência Nacional de Dados e Análise de Valor em Saúde portanto do levantamento que foi feito de preparação para a elaboração das recomendações nós constatámos que efetivamente as instituições de saúde já geram atualmente muitos dados em Portugal o que achamos que falta é uma agência nacional que reúna os dados como tu disseste e bem do setor público privado mas também do setor social e que permita analisar estes dados de uma forma agregada para disponibilizar aos decisores políticos a melhor evidência para a tomada de decisão Alex mas então o que nos estás a dizer é que atualmente não existe ninguém que tenha os dados de todos estes setores é isso? certo do levantamento que nós fizemos não existe neste momento uma entidade que reúna todos os dados da utilização das tecnologias de saúde de uma forma agregada e respondendo a mais algumas das tuas questões esta proposta vai em linha com a estratégia europeia existem efetivamente outros países que estão mais avançados e já constituíram organismos centrais que permitam reunir esta informação toda e como tu disseste não depende se é um país com um sistema assento em seguros privados ou um serviço público portanto nós achamos que é possível temos noção que é uma recomendação ambiciosa e o horizonte temporal para a sua implementação seria a médio e longo prazo mas acreditamos que poderia ter muitas mais valias para o sistema nacional de saúde muito bem Alex outra área que vocês referem até porque quando existem dados e dados aglomerados e agrupados gera-se uma oportunidade enorme também para se fazer ciência temos alguns exemplos pontuais em Portugal por exemplo o recentemente criado o RON o Registro Oncológico Nacional que foi deu uma luta enorme para se conseguir convencer mesmo pessoas de diferentes regiões e as regiões autónomas a darem os seus dados porque as pessoas até competiam porque achavam que fornecer os dados vão perder acesso àqueles dados etc e portanto vocês identificaram este problema que tem a ver então com a necessidade de fazermos com estes dados mais ciência e propõe então a constituição de um gabinete de apoio à investigação científica e portanto eu aqui faço duas perguntas a primeira pergunta é achas que não se produz ciência suficiente em Portugal a segunda pergunta é nós temos bons investigadores ou não temos em Portugal e a terceira é será que no ADN organizacional do nosso Serviço Nacional de Saúde a investigação é uma prioridade e porquê que eu pergunto isto porque está aprovado que entidades de saúde que produzem mais investigação também conseguem prestar cuidado de saúde com mais qualidade existe esta inter-relação portanto três perguntas difíceis certo muito obrigado novamente pelas questões por onde é que eu posso começar efetivamente a constituição de um gabinete nacional de investigador é algo que nos parece importante também para os investigadores portugueses que existem e que estão atualmente em Portugal mas a vocação está incluída os investigadores que foram fazer que não tiveram oportunidades em Portugal de desenvolver a sua carreira na área de saúde foram fazer investigação para o estrangeiro e neste momento estão receptivos a voltar para Portugal e se calhar não tem um ponto de contato único para esclarecer diversas questões relacionadas com a investigação em saúde portanto eu posso adiantar já que nós propomos que este gabinete seja constituído na ICID de resto eles mostraram-se muito recente a ICID o que é que é a ICID desculpa é a agência de investigação clínica e inovação biomédica foi recentemente portanto tem alguns anos já de existência mas para dizer que eles mostraram-se muito receptivos à ideia nós já estávamos a trabalhar com eles na implementação desta recomendação portanto o horizonte temporal também era que nós tínhamos previsto é que seria algo fácil de implementar então já estão a implementar isto não é estas medidas do Health Parliament de Portugal não são só da boca para fora algumas já estão a ser implementadas saibam certo efetivamente depende muito da receptividade portanto dos serviços ou dos organismos a quem nós fazemos a recomendação temos noção que algumas são mais ambiciosas do que outras esta era uma das que nós tínhamos sinalizado como de implementação eu vou colocar entre aspas fácil porque nunca é fácil mas seria possível de alcançar num espaço curto e efetivamente portanto gostaria naturalmente de agradecer à ICID pela disponibilidade que mostraram para reunir connosco e para implementar esta recomendação e estamos a trabalhar e esperamos a breve trecho que efetivamente o gabinete seja constituído muito bem chegamos então obrigado Alex chegamos então ao fim da nossa primeira ronda e aqui também partilhar com toda a gente que nos acompanha que isto é apenas um cheirinho de 52 recomendações que vão ser incluídas no livro que vai ser publicado muito em breve pelo Health Parliament de Portugal a segunda edição e portanto fiquem atentos porque vão ter então estas 52 medidas muito detalhadas muito explicadas para qualquer pessoa não precisam de ser só especialistas de saúde que queira tenha interesse e que queira perceber e portanto agora entramos na última ronda vou fazer só mais uma pergunta a cada um dos nossos convidados e portanto Ricardo ainda estás aí a acompanhar-nos certo? ainda estou claro então isto eu não sei se vão ser perguntas ou provocações portanto vai ser a ronda de provocações para os nossos deputados e portanto Ricardo primeira provocação para ti estamos temos ouvido muito falar então do plano de resiliência ao abrigo do qual vai ser transferida uma verba sem precedentes para ajudar então a reerguer o nosso país e a reerguer nomeadamente e reforçar o nosso serviço nacional de saúde e sistema de saúde ora daquilo que se tem visto Ricardo a grande parte desta verba desta bazuca no que diz respeito à saúde vai ser investida em infraestrutura em hospitais e betão e ficou muito pouco para a área da prevenção o que é que tu achas disto? bom do que posso dizer aqui acho que é o caminho completamente errado não me parece que se deve avançar num caminho sem haver uma análise do que temos e fazê-lo no pressuposto de ser um serviço e não ser um sistema voltamos ao ponto que falámos há pouco assume-se que há uma necessidade pública de investimento de capitais públicos nacionais europeus mas não se contempla todo o capital humano e técnico existente no país portanto devia haver um investimento na simplificação do sistema criar um sistema que englobe todos e depois então avaliar se essas valências físicas estrutura é efetivamente necessária ou não estás a referir então que por exemplo deveria haver mais verba alocada por exemplo à transformação digital do Serviço Nacional de Saúde é isso que refere? estou a referir por exemplo a uma coisa que o Alex já referiu e que há pouco também e que nós também referimos na nossa comissão que é uma coisa tão simples quanto isto fazer um exame numa estrutura pública ou privada e a seguir se forja outra teres que fazer novamente portanto hoje em dia um português faz duas ou três vezes o mesmo exame porque vai a duas ou três estruturas diferentes e isto nos faz qualquer sentido a digitalização é efetivamente hoje em dia uma ferramenta fortíssima e nós temos nesse campo uma das medidas que apresentamos passa até por usar os recursos que já temos em termos de redes de farmácias por exemplo articuladas com centros de saúde para fazer chegar cuidados primários à população e eles têm muita informação têm muitos dados que não estão sequer a ser contemplados portanto a medida que o Alex se referiu muito bem muito bem então o que estás a dizer é que além do botão ainda falta muita estratégia e há muito por onde investir antes do botão obrigado Ricardo vou passar agora aqui ao Filipe Filipe não resisto falávamos falávamos ali há pouco de de transformação do modelo de governance e tu és uma das maiores referências a nível nacional no que diz respeito ao valor ao value based healthcare e portanto o que eu te queria perguntar agora é uma provocação é sobre este relatório recentemente publicado pelo Tribunal de Contas sobre parcerias públicas ou privadas o que é que devemos aprender sobre isto o que é que a nossa geração deve aprender sobre isto e de que forma é que isso vai de encontro ou não às recomendações que o Elf Parliament de Portugal apresenta e que vai publicar neste livro ótima pergunta eu iria reforçar aquilo que o Tribunal de Contas colocou em alguns pontos escritos temas muito interessantes o primeiro tema e isto que veio sendo referido ao longo do tempo quer na nossa comissão quer no resto das comissões que é a necessidade de termos evidência daquilo que está a acontecer e falamos aqui há um bocadinho também exatamente e na realidade para termos conclusões que sejam transcritas num relatório precisamos de evidência e a verdade é que nunca o sistema teve tanto escrutínio nos contratos de programa como teve nas PVPs quer em termos de relatórios de análise financeira quer como em termos de relatórios de análise daquilo que eles diziam como qualidade assistencial aos doentes e tão interessante que é o ponto do Tribunal de Contas dizer que ao abrigo das PVPs os doentes iriam ter ou estariam com um princípio de benefício adicional para o índice de qualidade de serviço eu acho muito interessante na realidade ainda fico com mais dúvidas porque na realidade aquele relatório devia aferir um conjunto de outros resultados resultados por patologia em específico para sermos ainda mais específicos e se conseguíssemos ter aqueles dados não seriam 200 milhões seriam muito mais que 200 milhões e agora vou-te interromper e no entanto continuamos na época de caça às parcerias público-privadas acho que vai acabar porque vão acabar mesmo vão ficar extintas passando agora para o Henrique Prata Ribeiro tu também tinhas de ter a tua provocação claro força então da mesma forma que falamos então desta bazuca que questionava ali o Ricardo sobre a questão da prevenção também há boas notícias portanto muito recentemente ouvimos por parte do diretor do programa nacional da saúde mental o doutor Miguel Xavier a informação e a notícia de que vai ser e vai ser disponibilizado um investimento uma verba sem precedentes para então desenvolver este parente pobre do Serviço Nacional de Saúde muitos milhões e portanto uma coisa que eu também tenho vindo a aprender ao longo dos anos é que nem sempre despejar dinheiro em cima dos problemas os resolve e há muitas pessoas que parecem que ainda continuam a acreditar nisso portanto a minha pergunta para ti Henrique é ok com o que é que nós temos de estar muito atentos em que isto não seja simplesmente despejar dinheiro em cima do programa e que seja um uso efetivo eficaz e com perspetiva de médio e longo prazo duradoura na área da saúde mental portanto antes de mais aquilo que eu espero que aconteça é que se dê passos importantes para cumprir o programa nacional para a saúde mental que está há anos a decorrer sem que na verdade decorra porque não há financiamento e eu espero que haja e como tu disseste e bem uma capacidade de ser incisivo a gerir o dinheiro que vem e isso o que vai requerer é uma gestão assertiva vai requerer que se pegue naquilo que são as ideias do programa que estão delineadas há anos as insuficiências do sistema que nós que toda a gente conhece e que estão mais do que elencadas e que se atribua às verbas de forma competente e a meu ver o mais direcionada possível ou seja com a identificação das áreas em concreto e do que é que tem de ser mudado obviamente as medidas que vêm no livro que nós vamos publicar são algumas das quais eu espero ver resolvidas volta à questão da privação excessiva da liberdade que a meu ver sofrem os doentes que são internados compulsivamente para mim devia ser a primeira coisa porque é de facto um atropelo de direitos humanos e começamos pelas áreas mais relevantes mas depois seguiríamos espero que os fármacos também venham a ser disponibilizados gratuitamente para os doentes com esquizofrenia ou seja espero que todas que todas estas medidas implementem mas que haja uma noção da sua importância vou explicaçar mais um bocadinho explicaçar mais um bocadinho força achas que vais explicaçar até eu dizer o que tu queres que eu diga não 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 por acaso achas que com a capacidade instalada neste momento na direcção geral da saúde por muito bem intencionadas que sejam as pessoas que lá estão irá haver capacidade de gerir e de porque a gestão da implementação é uma área muito específica uma verba tão grande para usar da forma mais eficaz sou honesto contigo eu não tenho conhecimento da estrutura que há na direcção geral da saúde para para a gestão desta verba portanto não sei que profissionais é que estão a trabalhar com o professor Miguel Xavier e com a doutora Ana Matos Pires mas deduzo que haja gestores capacitados qualificados que conheçam os problemas em que estão e o programa e o que está e o que está em jogo portanto que ajudem à gestão deste dinheiro é uma boa expectativa que fica aqui para a direcção geral da saúde é que a brincar a brincar 80 milhões de euros é tipo uma grande empresa é a gestão de uma grande empresa portanto deveria ser alguém desse gabarito então e terminando aqui em grande com o Alex Alex fala-se muito e é um dos temas da vossa comissão do valor em saúde value based healthcare mas isto quase que faz-me lembrar outras expressões que são tipo uns chavões na área da saúde que é toda a gente concorda mas depois quando vamos de facto a ver não se faz não se faz tanto quanto devia porque é que ainda não se faz value based healthcare ou será que se faz no Serviço Nacional de Saúde e o que é que vai ter de mudar para que se faça mais value based healthcare no Serviço Nacional de Saúde obrigado mais uma vez Francisco já se faz value based healthcare no Serviço Nacional de Saúde portanto eu dou a título de exemplo a avaliação de tecnologias de saúde para medicamentos está perfeitamente estabelecida em Portugal tem longa tradição naturalmente caberá oportunidades de melhorias mas é francamente aceito por todos por todos os parceiros cá em Portugal mas nós temos uma recomendação para alargar esta avaliação de tecnologias de saúde por exemplo outras tecnologias de saúde que não há medicamentos sejam dispositivos médicos podem ser intervenções em saúde podem ser equipamentos wearables softwares portanto uma efetivamente uma das recomendações que temos é que seja alargada o processo de avaliação de tecnologias de saúde todas ou pelo menos sejam identificadas tecnologias de saúde que merecem ser avaliadas e depois existem vários critérios seja porque há uma iniquidade de acesso porque tem um impacto orçamental elevado mas podem ser escolhidos outros nós os que deixamos no relatório são meramente exemplos para depois serem decididos e implementados e nós achamos que isto é especialmente importante para aqueles doentes que não têm uma alternativa terapêutica portanto os doentes que têm uma necessidade médica não satisfeita é muito importante que estes doentes tenham acesso a inovação e uma das recomendações que nós também temos no relatório e que naturalmente convidamos toda a gente a ler com mais detalhe é que sejam criadas vias de acesso específicas para estes doentes que infelizmente neste momento ainda não têm acesso a nenhuma tecnologia de saúde que permita ou resolver ou pelo menos aliviar o problema de saúde que têm muito obrigado Alex e portanto durante estes estes minutos tivemos a oportunidade de estar aqui com quatro deputados do Health Parliament eu tive o imenso gosto de tentar passar mais esta hora convosco foram muitas horas no ano passado e acima de tudo esta é a prova de que há uma geração há uma nova geração de líderes na saúde que não estão alienados daquilo que são os problemas reais do país daquilo que são os problemas reais do Serviço Nacional de Saúde estão comprometidos querem participar e querem propor e mais claro do que este livro que vai ser publicado com 52 medidas ativáveis concretas específicas maior prova do que essa da vontade que esta nova geração tem de tomar as rédeas do país e começar a construir o Serviço Nacional de Saúde do futuro não há não há prova mais válida e mais clara portanto aquilo que fica aqui a mensagem é que a todos os líderes que nos veem senhora ministra da saúde aos membros do governo membros do parlamento estão aí 52 medidas chave na mão só não vão fazer implementar se não quiserem obrigado e até à próxima e até à próxima